Chegando na sua telinha, vilarealveículos.com.br Cameraman, sempre sinônimos de bons negócios, mais de 20 anos de mercado, mais de 300 oportunidades em estoque, para todos os gostos e para todos os bolsos. Cameraman, vamos mostrar esse Fusion 2010? É um 2010 impecável, esse é 4 cilindros, entrada parcelinhas de 1.299. Ao lado vai chegar Hilux, dispensa comentários, qualidade é item de série. É maravilhosa, passa para conferir. Entrada parcelinhas de 1.499. Cameraman, vamos mostrar esse Astra, é um sedã, mais teto. Entrada parcelinhas de 599. Adentra a loja, meu cameraman, Civic EXS. Esse tem o pedal shift completinho, esse aqui vai no conforto, automático. Entrada parcelinhas de 699. Astra Hatch, impecável. Entrada parcelinhas de 499. Cameraman, vamos falar com propriedade. Essa é uma Land Rover, 2011 com 80 mil quilômetros, turbodiesel. É maravilhosa, único dono. Entrada parcelinhas, vai cameraman, de 1.999. É, é um carrinho que é 80, quase 90 mil reais. Passa para conferir, tem muita qualidade o produto. Meu cameraman, seu bolso não aguenta ali, mas se não aguenta, bebe leite, né meu cameraman. Então, meu cameraman vai estar mostrando essa TR4, acabou de chegar. Cameraman, olha o produto. É 2006, mais ou menos 100 mil quilômetros, automática, 4x4. É impecável, mostra o carro, cameraman. Cameraman, o preço deve ser 30, 31. Vamos falar preço Vila Real Veículos, uma pagerinha maravilhosa dessa. 27,990. Entrada parcelinhas, parcelinhas de 699. Meu cameraman, Palinho 2013, único dono com 17 mil quilômetros e direção hidráulica, DH, DH, direção hidráulica. Entrada parcelinhas de 699. Cameraman, Corsinha Max, completinho, ponto 8. 2005. Entrada parcelinhas de 499. É mais um, essa é uma ideia 2008, completinha, cameraman. Entrada parcelinhas de 599. São mais de 20 anos de mercado, mais de 300 oportunidades em estoque. Eu não quero saber quem morreu, quero é chorar, não aguenta. Bebe leite, já já tem mais ofertas. É VaptVupt, não sai daí.